Calma, 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 o episódio já vai começar, mas antes faz o seguinte, deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho. Ó, você tem aquele amigo que você gosta muito? Então compartilha o vídeo com ele pra você assistir junto com aquela pipoquinha do seu lado. E também, você sabia que eu tenho outros dois canais? Sim, galera, tá aqui na descrição o link, pode ir lá se inscrever também. E outra novidade, que eu não posto só um vídeo por dia, sai três vídeos aqui, meio-dia, 17 horas e 21 horas. E também, galera, eu não tô postando só a série, tá saindo outros vídeos bem legais aqui no canal que vocês estão curtindo demais. E ó, outro aviso, vamos aí, hashtag 2 milhões, pra quê? Filme do Vida do Crime, meu parceiro. Sem mais rolação, sem mais delonga, sim, bora pro vídeo. Eu preciso decidir logo, entendeu? Eu preciso decidir logo. Então, eu tenho que ver com quem eu devo ficar. Com a Milena Ou com a Lua? Então, família, eu não sei, pô, eu não sei quem eu escolho. Se eu escolho a Milena Ou se eu escolho a Lua, entendeu? Tá cada vez difícil, eu não sei, realmente. Eu já encontrei a minha namorada, né, igual vocês estão falando. Só que eu tô indeciso. O que, como assim? Ó, eu acho que você tem que escolher a Milena, assim, sabe? Eu também acho isso aí, meu. Se eu fosse você, eu ficava com a Milena, hein? Não, 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 não. Eu acho que você deveria ficar com a Lua, ô, maninho. Sério mesmo. Eu também acho, ó, pai. Você tem que ficar com a Lua, porque eu gostei da Lua. Vocês estão só me confundindo na minha cabeça cada vez mais. Vocês sabem disso, né? Tá me deixando só mais confusa ainda, cada vez mais. Mas, seguinte, eu acho que eu deveria... Deveria era... Eu deveria, tipo assim, não sei, é... Eu preciso entender mais um pouco, tanto da Lua quanto da Milena, gente. Eu não sei o que eu faço exatamente. Ah, mano, é que, tipo assim, se eu fosse, tô com esse jeito, você tinha que conhecer pelo menos as duas, mais um pouco, hein? Mas eu já conheço a Milena. Conhece melhor ela. Leva as duas pro jantar, as duas juntas. Tá maluco, leva as duas, imagina as duas num jantar. Não, não, tem que... Se for pra conhecer... Tá maluco, budogue? É, tá doido? Tem que ser uma de cada vez, uma em cada encontro, vamos dizer assim, né, e tudo mais. É, é verdade. Mas eu já conheço a Milena, não adianta nada, entendeu? Adianta sim. Por que, cãozinho? Por que você acha que adianta? Ah, vai que, né? O quê? Vai que, né, o quê? Eu acho que ele tá tentando dizer, Alisson, que vai que a mãe dele esteja um pouco mudada, né? Eu não sei, eu não conheço muito bem, mas... Mas vai que ela tenha mudado. É, pode ser que a Milena esteja um pouco diferente também, né? Eu acho que realmente, como faz muito tempo que eu não troco uma ideia com a Milena, eu acabei de conhecer a Lua, Eu acho que assim, eu deveria sair com as duas, entendeu? E conhecer um pouco das duas, porque... Não, que junto, cãozinho, sai embora da loira? Não, tá louco, nossa senhora. Porque assim, literalmente, eu só tenho oito dias pra conseguir uma esposa pra permanecer com a guarda do Arthurzinho, entendeu? E assim, eu acho que o Arthurzinho não tá querendo ir embora, né, o Arthurzinho? Tomara que não. Não, com certeza, ele não tá querendo ir embora. Não, eu acho que não também. É verdade, pai, eu gosto de ficar aqui e eu não quero ir embora, não. Por favor, pai, deixa eu ir embora, não, Alice, me levar? Não, não, calma, calma, fica tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar então pra Lua, eu vou marcar um encontro com ela e aí vamos ver como é que vai ser tudo certinho e depois eu vejo. Mas enfim, ó, podem ficar tranquilos aí, eu vou tomar um banho, descansar um pouquinho que já... que hora que é agora? Deixa eu ver aqui, ó. Agora, 8h10, ó, 8h13, na verdade. Então, é isso, faz um jantarzinho. Eu vou ligar pra ela aí, beleza? Beleza. Só, bora, pai, você comprou o negócio de passar embaixo do braço, lá? Ah, desodorante pra passar no subaco, que você fica falando subaco? Isso aí mesmo. Tá, eu comprei, tá lá no seu banheiro, lá junto com o do Arthurzinho. Vai lá com ele lá, vai lá. É, eu vou aposar lá. Vai lá. Agora, cadê meu celular, hein? Deixa eu pegar aqui. Pode ser então, aí eu espero você aqui com você e os dois filhos, tá bom? Tá, então, beleza. Boa sorte aí nesse planejamento, hein? Já tô curioso pra saber o que que é, tá? Tá bom, pode deixar. Tchau. Tchau, eja, até amanhã. Eita, pega. O que será que ela tá planejando, hein? Deve ser alguma coisa bem legal, mas é isso. Deixa eu tomar um banho, ter um jantarzinho aqui com a minha família e descansar. Até amanhã, né? O Arthurzinho, você tá... Eita, eu vou perguntar pra ele quando ele chegar, mas eu acho que hoje o Cãozinho... Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, fazendo graça. Meu Deus do céu. Coitado do Turzinho, velho. Eu tenho que acostumar a ele chamar de um nome só, entendeu? Cadê? O Cãozinho já vai escutar já, entendeu? Cadê? Ô, Cãozinho! Meu Deus do céu. Para de fazer isso daí, Cãozinho. Para de fazer isso daí. Olha, já vai chegando e entrando na casa dos outros. Oh, meu Deus do céu. E aí, Tia? É, Lua do céu. Ô, Cãozinho. Oi, tudo bem, Tia? Eita. Oi, oi, meninos. Tudo bem? Oi, Lua. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem com você? Oi, Alisson. Tudo bom? Desculpa, eles foram entrando já, assim, criança, né? Você sabe como que é, né? Não, capaz. Fica tranquilo. Então, para onde a gente vai? Então, eu preparei um dia bem especial para nós, sabe? Vamos no meu carro, que daí vai todo mundo junto, para não ir dois na moto e dois no carro. Pode ser? Pode ser, pode ser. Ô, Cãozinho, vai colocando o seu carro aí para dentro aí. Oi, pai. Oi, oi, oi. Ela, 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 ela é só aquela negócio lá da internet, lá, só crush, crushers. Crushers? Ah, não, não. Você está falando de crush, essas coisas? Isso. Esse negócio aí, ela é só crush que você está falando aí? Ah, não sei. Pode ser que você fica perto dela, você fica dando risada. Ah, para com isso. Eu estou dando risada. Eu já vi. Oh, eu não estou dando risada de nada, não. Ah, então. Nossa, a gente está cheirosa. Onde você vai brilhar lá no céu? Eita, caramba. Ô, Cãozinho. Oi, como assim? Não, é. Não, ele está brincando, é brincadeira, é brincadeira. Ó, vamos... Você quer que eu dirijo? Você põe no GPS, não faz? Pode ser, pode ser. Eu coloco no GPS e você vai dirigindo, então. Vamos lá, vamos lá? Meu pai é meio braço. Eu vou te falar quem é braço, hein, Cãozinho. Eu dirijo super bem, rapaz. Está doido? Aham. Vocês dois aí, coloquem o cinto de segurança aí atrás. Já coloquei. Beleza, aham. Tá bom, então. Vamos pronto, capitão. Tá bom. Nossa, a minha tia está cheirosa, hein? É o quê, Turzinho? Está cheirosa, minha tia. Ih, cara. Nossa, que carro quente. Eu prefiro da minha mãe, hein? Eita, é. Ah, eu posso ligar o ar, se você quiser. Pode ligar, Alisson, o ar aí. Não, pode ligar aí, está tudo bem. Pode ligar aí. É para seguir esse endereço que está no GPS, então? Isso, pode seguir aí, que vai dar direto lá, já. Tá bom, então. Vamos lá. Estamos chegando aqui, mas... Que lugar é esse, ô... Ô, Lua. Então, aqui é o meu autódromo de caminhão, entendeu? Pera aí, isso... Isso daqui é... É particular seu? Isso, é... É particular meu. Caraca, que da hora, pô. Olha aí, olha aí, olha aí, ô, Turzinho. Caraca, gostei, tia. Que legal, hein? Vem cá ver, olha aí, o que é isso daqui? Ah, não gostei. Olha aqui, é o quê? Não gostei, não. Como assim? Não gostou? Olha o tamanho desse negócio aqui, ó. Eu acho que agora você vai gostar. É muito interessante. É o que eu estou pensando, tá ali? É isso mesmo o que eu estou pensando? Sim, tá ali. Vamos ali, vamos ali, que eu vou mostrar melhor para vocês. Vamos ali, vamos lá, vamos lá, que eu quero ver. Acho que vocês vão gostar, hein? Não acredito. O camãozinho que não tinha gostado, acho que agora você vai gostar, hein, camãozinha. Ah, lá, camãozinho. Legal. Vai lá na frente, vai lá na frente. Vai lá, Arturzinho. Nossa Senhora. Agora eu gostei. Olha o tamanho desses caminhão. Cara, olha isso daí, né? Olha o tamanho de dirigir. Isso aí não é mini, não. Vocês não vão dirigir, não, entendeu? Ah, esses daqui não são mini, não. Não, não, esses daqui não é mini, não. A gente pode ver aí de pensar aí. Ai, não tem graça. Não, não. A gente pode ver de pensar aí de arrumar, né, para vocês. Ela é dona aí, né? Tudo mais aí a gente não sai, né? É, dá para ver, gente. Pode ver aí alguma coisa assim. Ai, está vendo, está vendo. Mas, ó, vamos fazer assim, então. A gente vai dar a volta. E eu, ó, você sabe que eu sou meio ruim de dirigir isso daí. Mas eu estava vendo uns vídeos na internet aí. Eu fiquei um pouquinho, assim, um pouquinho melhor, né? Um pouquinho. Não, não tem problema não, pô. Fica tranquilo. Está aí para treinar. Vamos andar, não tem problema não. Tá, então vai, ó. O Turzinho vem comigo. O Calzinho vai com você. E aí a gente vai... Não, 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 não. Eu vou com você, pai. Eita, então, Turzinho. Ah, então tá bom, então. Vou com a Tia, então. Então, vamos, então, vamos. Pode escolher a cor aí, meninos. Pode escolher a cor. Eu quero verde, eu quero verde. Quer verde? Então vamos, vamos no verde. Qual cor tu quer, o Turzinho? Vamos no vermelho, Tia. Tem rádio aqui para a gente poder se comunicar, todo mundo junto? Tem, tem sim. Ah, que bom. Cadê o Calzinho? Opa, eu acho que a porta travou aqui, viu? Eita. Conseguiu entrar aí, Calzinho? Eu já estou sentando. Eu já estou sentando. Tá, vamos lá, então. Pode ir aí, ó. Pode ir. Pode ir, patrão. Pode ir. Eita. É seu funcionário? É, meu funcionário é esse daí. Caramba, que legal. Eu deixei hoje. Aqui, ó. Eita, eita. Eita, eita. Ó, vai. O que foi, Calzinho? É duas vezes você faz o negócio. O quê? O que você quer que eu faça? É que ele está sem carga, assim, não dava. O quê? Você poderia fazer uma quebra de asa, né? Que quebra de asa? O quê? Onde você aprendeu esse negócio? Pai, passa aí na frente, cara. Você quer ver tu, hein? Não, eu estou tentando. Eu estou tentando. Pode ir você. Eu vou aprendendo com você. Pode ir na frente. Ah, isso aqui. Tá bom. Pode acelerar, né? Eu ainda estou gostando. Ela é a pirota certinha, pai. Ah, eu vou acelerar aqui também. E aí, vão atrás dela. Vai ser corridinha agora, então. Corridinha. Corridinha, corridinha. Eu estou até vendo. Ah, vai, vai. Segura, calma. Segura, ó. Estou falando que seu pai aprendeu a dirigir, pô. Vai, vai, vai. Eu acho que ele fez aula no Eurotrack, né? Naquele jogo seu lá, do computador seu e do Turzinho, entendeu? É aquele lá mesmo. Aqui, ó. Eita, aqui. Eita, quase girou. Eita. Fez drift? Fez drift, você viu? O Arthurzinho e Lua, como é que vocês estão aí na frente? Eu estou gostando. Ela pilota certinho. Não está passando mal, não? Igual o cãozinho faz com você, outro. Eu não. Ela pilota certo. Ela se torna bem doida. Ai, então você está falando que eu sou ruim de pilote? Não. A manhã é ruim. Eita. Ah, entendi mesmo. Ele está brincando. Vamos lá em Brasil? Não, não. Ele está brincando. Fica tranquilo aí. Fica tranquilo. Eita, ó. Agora eu vou acelerar. Agora eu vou ficar vendo o seu pai. O que seu pai vai arrumar? Quer ver? Vai, vai, vai. Eita, essa corrida aqui. Está até vendo que você bateu já. Não, não, não. Relaxa, cãozinho. Respira, concentra aí. Vai, vai, vai. Seu pai vai conseguir. Ô, Lua. Lua, está me ouvindo no rádio? Oi. Estou ouvindo sim. Pode falar. Você pilota muito bem, pô. E agora as duas? Isso aqui é só por diversão? É, só por diversão, pô. Eu não corro, não. É mais para me divertir mesmo. Aham, sim, viu? Aham. Olha lá, cãozinho. Agora eu não espégo, cãozinho. Agora eu não espégo. Ó, ui, ui. Ah, não dá. Eles não estão conseguindo chegar em perto, hein? Ah, não estamos conseguindo. Ela pilota mó bem? Isso aqui é o quê? Pilota ruim. Não. Ainda bem que eu vim com ela. Ah, eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Eita, cuidado, Alisson. Eita, caramba. Meu Deus do céu. Você está com o trigo. Eita, pega. Eita. Eu acho que eu peguei um fone ali, hein? Eu sabia que eu fui, viu? Não, não, não. Não tem problema, não. Fica tranquila. Não, que eu... Eu acho que... Você viu ali que eu acho que eu peguei um fone ali. Tem que tomar cuidado pra não estragar o caminhão, né? Não, se estragar é... Ah, Alisson, vamos fazer uma competição? Não, vamos encostar ali. Meu braço já está doendo. Esse caminhão é duro aqui. Costa ali. Tá. Ou ela dirige muito bem, pô. Muito bem. Ela dirige muito ruim. Ei, ela dirige muito bem. Eu vou parar o caminhão aqui mesmo. Aqui, ó. Depois ela pega ali. Desce aí, calmazinho. Desceu aí, calmazinho. Ah, desce, desce. Aqui, ó. Pronto. É muito alto. É um pouquinho alto, pô. Mas a gente precisa ver aqui, ó. A gente precisa ver de fazer um mini caminhãozinho pra você, né? Tentar aí. Verdade. Eita, o cara vai embora. Ô, pai, eu gostei. Já dá cartinha, hein? Gostou? Gostou, filho? É. Gostou. Só com ela, né? Que bom. Vocês gostaram? É, você é ruim, pilotando? Ó, depois vocês brincam lá no joguinho. Ó, mas o... É, Lua, eu queria agradecer, entendeu? Pelo passeio, entendeu? Mas, é... Agradecer mesmo, né? Foi bem legal o passeio aqui. Acho que os meninos gostou pra caramba também. Foi bem divertido. Foi não, vocês dois? Eu gostei, eu gostei. Foi super demais. Nossa. O que é isso que eu vou fazer? Não, mas é isso. Vamos embora, então? Que vocês dois têm coisa pra fazer, hein? Verdade. Tá, vamos embora. Ah, ainda bem que vocês gostaram. Eu fico feliz. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pegar a moto e o carro de vocês, né? Ah, é verdade. Ficou lá na sua casa. A gente vai lá, a gente busca rapidinho lá. O meu carro vai sujar. Caraca, véi. Foi bem legal mesmo isso daqui. Eu nunca tinha que ir no caminho, essas coisas. O cão, né? Cadê? Eles montaram todo mundo aí? Colocaram o cinto? Eu subi, eu coloquei já. Tá, vamos lá, então. Vem. Aí, ó. Tamo chegando aqui, ó. Ô, pai, passa aí do carro. Tô ficando sufocado. Calma, calma, calma. Muito quente. Que quente, o que é isso? Ó, pega aí. Pode descer vocês dois. Tá geladinho o carro. Então, tá geladinho. Tá gelado nada. Pode pegar o carro de vocês ali, ó. Pega aqui o carrinho de vocês aqui. Ah, isso aqui é... Ô, Alisson, consegue vir aqui rapidinho? Esqueci de te dar um negócio. Ah, deixa... Pera aí, ó... Pode sair daí que eu vou pegar ali com ela ali. Tá bom, pai. Tá, eu vou ali pegar. Não sei o que será que ela quer me dar. Lua? O que foi que você quer me dar? Vem aqui rapidinho que eu esqueci de te dar um negocinho aqui. Ah, sim. Não precisa ser dinheiro não, hein? É negócio de dinheiro de novo não, né? Não, não é nada de dinheiro não. É... O que eu esqueci de te dar é isso aqui. Ah... Eita. Nossa, caramba. É... Por essa eu não tava esperando, né? Mas... Ó, seguinte. É... A gente... A gente combina de conversar mais tarde, pode ser? Meus filhos tá esperando ali, mas... Tá bom, a gente... A gente marca alguma coisa aí. Sim, foi muito bom passar o dia com você. E eu acho que eles também gostou. A gente marca mais alguma coisa, tá bom? Tá bom, então. Beijo, hein? Que isso, hein? Nossa Senhora. Ai, ai. Voltar pra casa e tudo mais. Que isso? Que beijo é isso, meu Deus do céu. Ô, calmazinho! Para de fazer isso daí! Ué! E quem que é esse carro aqui? Milena? Ixi, ele vai ficar feliz já. Ô, pai! Oi, calmazinho. E aí, tudo bem? É que eu tô se sentindo o Brian Ocarna. É, tá se sentindo sim. Eita! Tá bom, tá se sentindo. Oi, mãe! Eita. Oi, filho, tudo bem? Aham. E aí, Milena, tudo bem? E aí, Alisson? Tudo bem? Tudo sim. É... Onde você tava? Não, a gente tava... A gente tava aí dando uma volta e tudo mais. A gente foi dar uma volta de caminhão. Tendo bota, né? É, é, é. Ah, sim. A gente tava dando uma volta aí. É, então. É que eu vim aqui que eu queria saber se a gente não pode passar um dia juntos hoje. Sei lá. Aproveitar um pouco lá na praia. Tô com vontade de ir na praia. Eu quero. Na praia. O pior é que... Deixa eu ver aqui. Nossa, tá um calorzão mesmo pra ir pra praia. Não. Vivi, você vai estar ocupada hoje, mana? Não, não pode não. Eu tô... Tô bem tranquila hoje. Ah, então vamos fazer assim. Ah, qual coisa a Vivi vai, que aí ela ajuda a gente a olhar os meninos. Porque na praia é bastante perigoso, então tem que ficar de olho nas crianças, entendeu? Ah... Não, sem problema. A gente pode... Não, eu posso ir sim. Ah, então pode ser. Você ajuda, maninha, então? Ajuda, não tem problema não. Vai chover granizo hoje, porque é a primeira vez que a Vivi vai, né? É verdade. Ah, pera aí. Ah, porque hoje o Wesley tá trabalhando e tudo mais. Calma aí que eu tô... Gente, gente, eu tô meio que sem educação, entendeu? Calma, ó. Arthurzinho, eu queria te apresentar uma pessoa, tá bom? Que eu acho que ele tá até quietinho, que ele tá meio que perdido aqui. Seguinte, essa daqui é a Milena, ok? Milena. E a mãe? Esse é o Arthurzinho, mais conhecido como Arthurzinho. E ela é mãe do... Oi, oi, tia, tudo bem? Eita, tá bem. Ele tá meio... Ele tá meio tímido, ô Milena, mas... Eu tô fechando, eu tô fechando. Eita, caramba. Não, ele tá meio tímido, mas enfim. Depois a gente conversa sobre isso. Vamos pra praia, então? Milena, vai ser isso aí mesmo? Ou a gente vai... Vai descer pra praia? Então, ó. Vamos que vamos. Seguinte, é... Todo mundo se trocando. Daqui a 10 minutos a gente tá saindo pra praia, beleza? Beleza, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Todo mundo, ó. Vai, vai, vai. Todo mundo se trocar. Ô, ô, maninha, eu só queria te falar um negócio aqui. Eu acho que isso daí vai dar problema, hein? Se eles ficarem falando da lua aí perto da Milena, vai dar problema isso aí. Deixa lá, deixa, deixa. Vamos se trocar, nem toca nesse assunto. Não, tá bom. Caramba, só queimando uma carnezinha. Pessoal ali se divertindo ali atrás. Minha irmã e a Milena tomando solzinha. Ô, seis dois aí. Vocês estão se divertindo pelo jeito mesmo, hein? Eu tô só gostando, pai. Só ouvindo daqui, hein? Depois a gente vai dar uma voltinha de arte ali, ó. Ô, pai, mas por que o cãozinho não tira a camiseta aqui, nós tá na praia? Ah, pera aí que eu vou aí te explicar. Deixa eu colocar isso daqui, que eu vou explicar porque ele não pode tirar. Dá pra não queimar a calça, viu? Não, não, calma, calma, cãozinho. Fica tranquilo, fica tranquilo. Deixa eu pôr aqui. Eu vou explicar aí, ó. Sabe por quê? Por quê? É porque o cãozinho, ele tem uma alergia que ele não pode ficar tomando muito sol, entendeu? Enquanto o remédio dele não estiver pronto, aí ele não pode tirar a camiseta, porque senão ele pode ficar doente, entendeu? Verdade. Ah, então eu sou diferente dele, pai? Não, não. Você não é diferente dele, entendeu? A única coisa diferente que vocês têm é a cor da pele. Só que isso daí, se alguém algum dia falar alguma coisa disso pra vocês, vocês podem me falar que eu vou chamar a polícia, entendeu? E colocar atrás das grades, tá bom? Tá bom então, pai. Tá bom então. É, muito feio, muito feio. Mas enfim, vocês dois são irmão e ponto final. Ó, é... Pera aí que eu vou falar com a sua tia barra mãe. Mãe? Mãe dele e tia sua, né? No caso. E a sua... Tá o quê? Tá rindo por quê, pô? Porque tia... Ah, é confuso, calma assim. Família, nossa família é confusa, pô. Sabe que ainda não gosta daquela lua do céu, né? Ó, 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 ó. Não toca no assunto da lua. Vocês dois... Beleza, amai a lua. Vocês já vai pro quadriciclo aí que a gente vai dar uma volta aí, ó. Ah, vou pegar o verde. Meninas, Milena, Vivi, vocês duas, bora dar uma... Não, é... Ô, Alisson, eu queria ir com você. Não, não, vamos dar uma volta aqui, ó. Tem cinco quadriciclos, um pra cada um. Vamos andar todo mundo aí. Pode ser? Ah, então vamos, então vamos. Vamos lá, vamos lá. Eu vou nesse daqui, vocês podem pegar o outro aí, ó. Kawanzin e Arturzin. Olha o camarão, olha o camarão. Eita, Priola. Oi, meu amigo, tá vendendo camarão aí? Camarão fritinho na hora, já tá pronto aqui, só pegar e comer, meu senhor. Caramba, nesse sol quente, cara. Você vende isso daí pra ajudar a sua família, cara? É, eu trabalho na praia durante todo dia, assim, né? Ganhar o pão de cada dia. Tá, faz o seguinte, tem quantos camarões aqui dentro, aqui? Aqui tem cinco porção. Tá, então tem mais ou menos cinco. Quanto você vende cada porção aí? Cada porção eu vende por trinta. Tá, beleza, então. Então mais ou menos ia dar cento e cinquenta reais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te comprar todas essas porções aqui, ó, por mil reais, beleza? O quê, senhor? Mil reais, mil reais. Tem que pagar, não. Ô, Vivi, vai ali, ó. A minha irmã ali, vai ali no carro que ela vai te dar o dinheiro. O senhor tá falando de serra? Isso, pega e vai hoje curtir o dia com a sua família aqui na praia, beleza? Ô, meu senhor, Deus te abençoe. Nada, pô, fica tranquilo. Ô, Vivi, pega lá o dinheiro pra ele, pode ir lá. Eu pego, eu pego. Pode vir aqui comigo, moço. Muito obrigado, muito obrigado, senhor. Vamos lá, vamos lá, o cãozinho, Arthurzinho. Vamos dar uma voltinha aí, ó, que sua tia já alcança nós aí. Vamos que vamos aí. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. Vai que vai, 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 ei. Vamos lá, vamos lá. Então, Milena, a gente, né, decidiu parar aqui e tudo mais. A Vivi saiu lá com os meninos, né, ela tá olhando eles. Mas você pediu pra gente ter uma conversinha aqui, o que que foi? Então, Alisson, é que... Daqui, daqui, desde quando eu sou de sumidinha, sabe, e você, eu fiquei observando, você tá de um jeito diferente, sabe, você tá mais maduro, você tá cuidando mais dos meninos, os meninos tá bem cuidados. E isso eu tô achando incrível, sabe, esse seu jeito agora de pai. É, é que eu meio que dei uma mudada mesmo, né, em questão das crianças e tudo mais. Eu acho que eu deveria mesmo ser um pouco mais responsável e agora com o Arthur também, né, com o Turzinho, com o Cãozinho, tá sendo, tá dando tudo certo. E eu acho que, como eu posso dizer, eu tô, tô me tornando uma pessoa melhor agora, entende? Aí eu tô aí, né? E antes, logo quando a gente se conheceu, eu não era tão segura em questão a você, sabe, e depois disso tudo que eu ouvi, eu... E depois, logo quando a gente se conheceu, eu tô, 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 eu tô. E aí, velho, foi, foi diferente, né, Felipe? Alisson, 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 rápido, rápido, rápido. O que foi, Vivi? Eu, eu, eu fui pegar um protetor celular, os meninos tão lá no meio do mar, lá naquele negócio que nem sei o nome, naquele negócio lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Como é que é? Você tá doida, Vivi? Tá maluca? Fica aí, fica aí, vocês duas. Ai, caramba, onde eles tão ali? Ô! Caramba, Cauãzinho e Arturzinho! Deixa eu subir por aqui que eu consigo falar melhor com eles. Vocês dois! Caramba, vai, 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 cadê? Vocês dois, anda, guarde isso daí, vocês nem sabem andar com isso daí. Vocês nem sabem. Ô, pai, eu, 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 eu não tô conseguindo acelerar pra ir pra praia. Não, calma, fica, fica devagar, entendeu? Você tem que girar, vira ele. Eu tô perdendo o controle, pai, eu tô perdendo o controle. Calma, calma, Arturzinho, 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 volta aqui, Arturzinho! Ele caiu na água, não, 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 não! Eu tô perdendo o controle. Eu tô perdendo o controle.